Música 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 Mas é uma parceria com o Roy Zee, ele, quando a gente estava produzindo o disco aqui, ele chegou e falou assim, bom, está faltando uma música nesse disco, precisa dar uma música mais, mais rock, entendeu? A gente fez uma coisa mais direta, mais rock, né? O disco está muito sofisticado, muito incrementado e tal, mas a gente fez uma coisa mais paureira mesmo, né? Para variar mais. E a gente até teve umas ideias, assim, que a gente vai regravar, que a gente vai pegar de fazer um cover, sei lá, né? Aí falamos, quer descansar mesmo, a gente não vai ficar queimando a cabeça com isso, vamos fazer música nova. Aí ele chegou para o Roy e falamos, vamos fazer junto essa música? Vamos. E foi nessa sala aqui, ó. A gente compôs essa música nessa sala. É... Eu lembro que o Hugo e o Zaza vieram com as ideias iniciais, com os grifes e tal, o Roy começou a tocar em cima, já pôs uma melodia. E a música sai, tipo, em um dia. E, às vezes, essas são as melhores, né? O Roy está tocando na música e faz o solo no começo, faz o primeiro solo do meio, né? E a música ficou num estilo bem metal mesmo. Puta, parece meio Iron Man, meio ajudatrice, assim. A gente procurou puxar um pouco para esse lado, né? É... Música composta aí, primeira vez que aparece o nome do Zaza na composição, né? É... O Zaza, André, Hugo e Roy Z. É... Composta no estúdio, né? Nessas condições que o André falou aí de precisava de uma música mais rock and roll, mais direta. Conta aí, Zaza. Meu, dá para ver que a música, o começo ali, na primeira versão ali, parecia até meio um osp ali, com aquela música White Child, né? Parecia bem parecida, assim, aqueles dedilhadinhos ali. E depois ela ficou mais paulada, né? E o que você tem que contar desse dia aí? Como você chegou com as ideias? Como começou a desenvolver as ideias da How Long? Então, nesse... Foi exatamente aquilo que o André falou. A gente estava no estúdio. É... Eu apareço como compositor também, porque eu dei sorte de estar no estúdio naquele momento. E, na verdade, quando eu cheguei na banda, eu já tinha muitas das músicas. E o meu trabalho era mais desenvolver solos e alguns riffs mais técnicos, enfim. E não especificamente compor. Já tinha ali o André, o Hugo, o Fábio, né? Daqui a pouco a gente vai falar bem dela. Então, assim, eu me foquei mais no trabalho da confecção das guitarras mais técnicas, né? Só que eu dei sorte de estar lá no estúdio. E aí o Roy falou isso. Olha, a gente precisa de uma música mais direta, mais crua e tal. E vamos sentar aqui e vamos fazer. E o André falou lá. Foi feita em um dia. Foi feita em 20 minutos essa música. Caramba! Porque a gente pegou ali e tocava todo mundo ali, né? Ela é uma música mais simples, né? E não foi difícil de fazer. E, pô, você tinha ali o André, o Hugo, o Roy Z, todo mundo trabalhando. Então, a coisa foi muito fácil. E o resultado é isso, né? Uma música direta, sem muitas frescuras, como o André falou ali. E uma das músicas com mais energia, né? O disco e uma música que fez parte de toda a turnê do Time for Free. E... Até nos acústicos vocês tocavam, né? Até nos acústicos, né? Se eu não me engano, quando eu fiz promotora aqui com o André, que a gente veio para a Europa, só eu e ele, fazer os shows cases com as entrevistas e tal, a gente fez versão acústica de Letting Go, entre outras, né? Real também, Carry On, enfim, clássicos da carreira também. Mas a gente tocou a How Long, cara. Quer dizer, uma música que entrou... Era um show de 50 minutos. Então, a gente tinha ali, sei lá, 10 músicas no máximo. E o André falou, ah, vamos botar How Long. Então, a última música, a mais rápida, a mais fácil de fazer. E foi uma das que acabou tendo sendo destaque no disco. E eu acho que é a segunda, depois da Rio, uma das músicas mais esperadas para quem gosta da carreira sola do André. Assim, nos shows, né, cara, era a How Long, né? E, puta, essas músicas são as mais engraçadas. Tem várias histórias na história da música, de músicas assim, né? A Will or Redout é uma música que entrou de última hora no disco do U2, né? E aquela do Quiet Riot, que também não é deles, né? Que eles quiseram regravar, que é Come Through The Noise, né? Também entrou de última hora e foi a música que estourou o Quiet Riot, né? Então, é meio maluco. A Pride mesmo, que era do Xamã, né? Foi uma música que também foi feita em circunstâncias, assim, de última hora. E é a música que todo mundo pede, né? Lembra do André como a Carry On, né? Então, pô, super bacana essas músicas que não são tão pensadas, né? Agora eu vou contar uma curiosidade. Agora que talvez as pessoas não saibam sobre a letra da música. Essa música foi composta... O André compôs a letra para um antigo relacionamento dele, né? Que ele tinha muita raiva de sempre não dar certo, de... Deixa eu ver as palavras que eu coloquei aqui para me lembrar bem. Ele tinha um trauma dos relacionamentos antigos dele. E ele estava escrevendo aí o Roy Z, viu? E ele também passava pela mesma coisa que o André passava com o antigo relacionamento dele. Então, disse que quando eles estavam compondo a música, a letra, né? Estavam escrevendo a letra, os dois escrevendo a letra. Eles ficavam xingando... Aquela não sei o que lá... Aquela pessoa má... Aquela pessoa... E um xingava mais que o outro, assim... Põe isso, põe isso, sim! Aquela pessoa me estacaneou... Põe isso na letra, põe isso na letra! E aí, disse que tem muita indireta para os relacionamentos antigos. Tanto do André quanto do Roy Z, né? Não sei se o pessoal sabia disso, mas isso daí é... Foi me revelado que foi uma letra, assim, para expressar a frustração deles. Você sabia disso, Zada? Já tinha comentado isso, não? E aí, Rodrigão, o que você acha dessa música? Conta aí para a gente! Cara, eu acho uma das melhores o disco, essa. Essa é uma das mais fodas. O que a Linguader falou, né? Tem uma pegada meio Judas, né? Meio Iron, mas o cara lembra também bastante Bruce solo, né? Com o Roy Z. Eu acho que lembra tanto o Bruce solo quanto o Rob Halford solo, né? Sim, sim, sim. Você pega os dois discos ali da mesma época que o Bruce tocou nas duas bandas, né? É muito na mesma pegada, cara. O Roy Z tocou na mesma pegada. Compôs com os dois, né? Com o Bruce... Vem suger com os dois! Ô Anderson, eu vou te contar uma, então... Conta aí, conta aí! Ó, se você ouvir com bastante atenção, no finalzinho, você vai escutar uma voz cantando de forma meio caricata... Because the night! Because the night! Você já ouviu falar disso aí? Você já ouviu a nossa história? Não, não. Eu ouvi uma história de um outro disco, do Ritual, que tem um negócio lá também. Então, assim, quando a gente tava fazendo a música... Cara, o Luiz, quem conhece sabe que o Luiz é um cara muito engraçado, né? Não dá pra ficar perto do Luiz dois minutos sem rir. É verdade. Ele tá sempre fazendo piada e ele é muito engraçado e tem piadas muito engraçadas. E como é uma música, como o André falou ali, é um hard rock quase, né? É um hard rock, uma pegada meio metal tradicional, mas remeteu a gente àquele hard rock clássico, que eles nunca gostou, né? Tipo, eu gostava muito de hard rock. Quando a gente se conheceu na década de 80, eu gostava de metal, mas eu gostava também de hard rock. Eles não, cara. Eles eram, né? O Hugo e o... Eles eram mais do metal mesmo. A gente chamou o Billy Idol cover, né? É, é. São coisas que a gente faz ao longo da nossa carreira. Pô, cara. É sensacional, cara. É sensacional. É. Mas, enfim, nessa época mesmo, né? A gente... Eu sempre gostei de hard rock, mas o Luiz não. Então, quando a gente começou a compor a música, o Luiz tava por ali, né? Em vez de ajudar a fazer a música, ele ficou zombando, né? E aí ele inventou esse... Ele imitava a voz de cantor, tipo aqueles... Aqueles cantores de banda hard rock do segundo e terceiro escalão, né? Que você tinha, né? O primeiro escalão, as bandas bosta. Aí você tinha mais pra baixo ali umas vozes crocos. É, né? Ele dizia umas coisas mais ou menos, né? Great White, umas coisas... E ele começou a zombar disso, né? Do vocalista do crocos. É! Be kind of a night! Be kind of a night! E a gente chorava de rir, né? Aí o André, que também muito... Tinha, né? Um humor refinado. Ele falou assim, cara, vamos colocar isso no disco. Vamos deixar ali como uma mensagem subliminada. Então, se vocês ouvirem com atenção, mais pra perto do final, tem lá. Be kind of a night! É isso! Eu vou ouvir de novo agora, é isso? Eu também, também, também. Eu vou ouvir. Vou botar pro vocal depois da live, depois. Todo mundo, olha, eles são de casa pra todo mundo depois da live aí. Que coisa assim, né? Pô, parece aqueles hard rock ruim nos anos 80, aqueles crocos. Be kind of a night! Be kind of a night! Ele começou a cantar isso. Be kind of a night. Ele inventou essa melodia. O cara que é uma melodia que se fosse gravar nos anos 80, uma dessas boletas que tinha sido sucesso. Que é uma frase grudenta e a melodia que ele fez era grudenta. Só não leitou pro disco, cara. Porque era heavy metal. Ele quer saber, vamos colocar. Mas vamos colocar ela abaixo do lado final. Só pra falar uma piada interna. Não está nada com isso, cara... Agora, se alguém tiver que querer bu idea para nenhum carro, Você Örgib. Você é pra cima. Eu sei o que é pra você, comparação pra não dizer isso, Tem mais certo. Tem mais de novo a gente... Tem maisia. Você acha que es Fernando, por exemplo.